Flexion do boga, flexion do boga, flexion do boga, dá um trago e rebola, flexion do boga, flexion do boga, flexion do boga. Fora Jopop e maleu, gozo bigolaro. Faleceu. Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. É a Lúcifer. Minha mãe fez um cuscuz. Pouco duro, né, mano? O que é isso, Jefferson? Ó, ó, bucubu, bucubu. Fala, ele morreu. Acabou? Acabou, vamos lá. Eu vou ali falar uma coisa. Pode dar o cú. Eita menino ruim da peste, só vai tomar essa desgraça. Uma mulher bandida já teve noite de eu querer beber veneno. Beba não! Bebe refrigerante ou coca-cola, veneno não. É só brincadeira, meu pessoal. Ele é esquizofrênico. Se você peidar, a brumadinha estoura. Perdão. Porra, o celular maneirinho, né? Acho que veio com o Vinícius. Vou roubar a lua. Ó o cara na onda da maconha. Eu dava uma pisa nesse cachorro todo dia. A lua cheia, gladeia as ruas do capão. Acima de nós, só Deus humilde, né, não? Eita! Eita! Esse vídeo vai se voar! Jardim! Jardim! Tá horrível! Cocaína. Cocada, bubão. E aí, puxando cobra pros pés? É melhor que puxar pro pés. Não é cleptomania, quase doente. Eu tô a bunda, não mata eu tô a bunda, não mata eu não mata galho, não mata galho, eu tô a... AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Olha a cara, o bicho tá estralado, irmão É uma alambra muito louca Pé de mamão O cara que colocou o nome dessa planta é um gênio, velho Valeu Eu quero saber se eu perguntei alguma coisa pra ti Eu quero saber A pia tá cheia de lança O banheiro parece que aqui não te guia Então eu fui aprendendo a ler Nossa A pia tá cheia de lança A pia tá cheia de lança A pia tá cheia de lança